Música Cú, Cesca, Cú, Cesca, Cú, Cesca Cú, Cesca, Cú, Cesca Ontem na sacada, feminas abençoaram Pela primeira vez, eu... Cú, Cesca, Cú, Cesca, Cú, Cesca, Cú, Cesca O diabo tá tocando, corbeta na sacada Pum, mancheta, puum, mancheta O diabo tá tocando, corbeta na sacada Chega o Papai Noel, chega o Papai Noel Chega o Papai Noel, uu, 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 uu Ontem na sacada, venimos destruaram Pela primeira vez Tá bom, tá bom, vamos circulando, evacuem o prédio Às cinco e meia, começa o funeral Estupro com carinho e peido todo o carnaval Depois das seis, eu vou pra chufa e melhorar Preparando os deboide pra tomar o gardenal Às sete e quinze, vou a zia, putaria Eu também sou da família e também quero me cagar Às oito horas, o intervalo na sacada Joga o Waldo da privada pra merda não transbordar Depois das nove, o desfecho da orgia Não difere da censura, da equipe militar Vale a pena ver de novo Revival nacional abençoando e conduzindo com alegria o funeral VACETA! 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 Ontem na sacada, venimos destruaram VACETA! 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 V